Se você quer tocar salsa na bateria, se você quer entender esse mundo dos ritmos afrocubanos na bateria, fique aqui comigo nesse vídeo que você vai entender, você vai começar a mergulhar nesse mundo aí de forma certa, tá? Você vai aprender a tocar a salsa de forma correta na bateria. Beleza? Vamos para o conteúdo. Seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo, aqui a esse canal. Meu nome é Darlan Marley, eu sou baterista e professor, tá? E aqui nesse vídeo, como eu já falei na introdução, você vai aprender a tocar salsa de forma correta. E o mais importante aqui nesse vídeo também, que você tem a partitura para você baixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas assista o vídeo todo porque tem muita coisa interessante aqui, tá bom? Então vamos comigo aqui para o conteúdo já te explicar o porquê, o que você precisa entender sobre esse conceito aqui que eu vou te falar, tá? A primeira coisa que eu preciso te dizer é que quando as pessoas tocam salsa na bateria, elas fazem sempre um groove, um ritmo de songo, que é outro groove. Na verdade é um derivado que vem da salsa, tá? E para tocar a salsa mesmo, na bateria ou na percussão, né? Você precisa entender sobre cáscaras, tá? Além da cáscara também é clave, mas pelo menos a salsa, você fazendo a cáscara, você vai colocar o swing e você está tocando de forma certa. Então eu vou falar aqui sobre essa levada de cáscara, o que é isso, o que é a levada de cáscara. Se você não conhece os timbales, eu não estou com o meu timbalo aqui, mas o timbalo é um instrumento, é um tambor, né? E um timbre muito agudo, e ao redor do corpo do instrumento é chamado de cáscara, né? Então existem as levadas para se tocar nesse timbalo, né? Que são as cáscaras, certo? Levada de cáscara sendo tocado na cáscara, certo? Então, exatamente isso, a gente precisa extrair essas levadas que vêm nos timbales, né? E a gente traz aqui para a batera. A levada de cáscara a gente pode executar no chimbal, no aro, no calbel, onde você quiser, no prato, tá? Então eu vou passar aqui essa levada, também eu vou falar do songo, né? A diferença de um ritmo para o outro, tá? Do songo para a salsa mesmo, né? Certo? Então, lembrando, tem a partitura aqui para tu baixar, tá? Para você dar uma estudada e uma praticada aí, certo? Então vamos fazer aqui, ó, essa levada de cáscara. Como é que seria essa levada de cáscara? Tá? Como eu falei, a levada é executada no corpo do instrumento ali, do timbali, mas você vai trazer aqui para a batera. Eu vou fazer aqui no chimbal, né? É o mais óbvio aqui para a bateria, né? Porque a gente é batera, depois eu vou distribuir aqui em outras peças aqui da bateria, né? Certo? Então a levada seria isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, eu falei já da cáscara, executei aqui, ok. Mas também tem as claves, né? Que a gente também faz o estudo da cáscara com a clave, tá? Então se eu quiser colocar... A clave também é um instrumento, né? São dois pedaços de madeira, né? Que são tocado um no outro, tá? Então também existem as levadas aqui do instrumento de clave, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou tocar a cáscara e a clave aqui no ar, né? Como é que seria isso, né? De forma bem lenta, bem tranquila. Tá? Então clave aqui, cáscara aqui. Seria assim, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Posso fazer essa cáscara? Pode ser aqui no ar também, né? Já vai imitar um pouco ali o timbre, um pouco do timbaler, né? Certo? Posso fazer no calbel e isso aí eu posso distribuir, né? Tá? Então assim, uma adaptação que a gente tá trazendo ali da percussão pra batera. Certo? E aí eu posso botar o bumbo também, né? Se eu quiser, as gravações das músicas afro-cubanas, na maioria das vezes, né? Quando é raiz mesmo, não tem a batera, né? Às vezes, uma coisa mais moderna, eles colocam um bumbo ali, colocam a batera, uma caixa, né? Certo? Então, trazendo essa adaptação pra bateria, eu vou colocar o bumbo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Posso também, se eu quiser aqui, né? Deixar mais bacana o rito mais cheio, posso colocar um timbal marcando aqui, né? Como eu quiser, tá? Então eu vou fazer uma condução aqui no timbal com o pé esquerdo, né? E usando cáscara e clave agora. Colocando o bumbo, né? Certo? Posso tentar abrir o timbal também com o pé, né? Muitas vezes, quando você tá tocando, não precisa estar sempre com essa clave aqui. Você pode swingar de outras formas, né? Pra isso, a gente faz um trabalho de coordenação, de independência dentro desse estilo, usando as cáscaras. Então, eu vou fazer aqui um trabalho. Embora tudo que você faça aqui, né? Com essa cáscara, a clave tá dentro. Dentro do swing da cáscara. Certo? Então, eu vou tocar de uma forma mais livre aqui. Mas, tá? A concepção, né? Da música do estilo tá dentro aqui. A clave tá dentro. Certo? Dentro das cáscaras. Então, soltando mais essa mão esquerda, pra não ficar muito ali, né? Com aquela coisa engessada com a clave. Certo? Então, assim, eu toquei de uma forma mais livre, né? Com mais liberdade. Mas, pra isso, a gente precisa trabalhar a cáscara juntamente com a clave, né? Claro, vai ter momentos que você pode usar a clave. Não tem problema nenhum. Certo? Principalmente, quando você tá tocando solo, né? Em algum momento, você faz a clave, né? Junto com a cáscara e tá tudo bem. Certo? Quando tá tocando com a percussão, alguém pode fazer uma clave. Até um guitarrista pode fazer essa clave. Tá? Aqui. Beleza? Então, é isso. Nessa parte 1 aqui desse vídeo, eu falando aqui, estou falando pra você da salsa, tá? Na parte 2, eu vou falar do songo, tá? Baixa a partitura aqui, tá? E também vou deixar o link pra parte 2 desse vídeo, pra não ficar muito grandão aqui. Vou deixar aqui a parte pra você assistir, que é onde eu vou falar do songo, que é um derivado ali da salsa. Parece muito, mas é uma adaptação. Na verdade, é um ritmo que foi construído já na bateria, né? Certo? Claro, o cara pegou algumas ideias, mas ele foi feito assim na bateria. Tá, beleza? Então, a parte 2 tá aqui, discriminada. Vou deixar um card aqui também. Partitura aqui embaixo, pra você baixar, pra você dar uma estudada nisso, tá? Lembrando que é fazer sempre com calma. Fazer primeiro sempre a cáscara, né? Depois você pode adicionar o bumbum, depois você pode adicionar a clave, né? E aí você vai fazendo esse trabalho, né? Aos pouquinhos você vai adicionando esse material, esse conteúdo da bateria dentro do groove dos estudos. Certo? Outra coisa também, você tem um treinamento, né? Se você quiser fazer parte do meu treinamento, aqui embaixo também eu vou deixar o link pra você adquirir esse treinamento. com uma condição incrível aí, tá bom? É um treinamento completo sobre os ritmos afro-cubanos na bateria, beleza? Então é isso, um grande abraço e eu te vejo na segunda parte aí, onde eu vou falar sobre o som. Um abraço e até lá.